E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de dica, dessa vez pra falar sobre a fase do rinoceronte. É insuportável, né? Mas tem um esquema com a nova variação que deixa ela um pouco mais interessante e até mais fácil. É o esquema do X², então agora tem alguns Rexas do lado de fora da fase do rinoceronte, e o timing deles é bem curto, o tempo pra ele aparecer de novo. Então o que tu vai fazer é apertar X e quadrado nos Rexas numa ordem específica. Ou o botão de pulo e mergulho aí, não sei como tá no seu computador, no seu videogame aí, mas enfim, é o botão de pulo e mergulho. No exemplo do vídeo, você vê que eu vou pro lado de fora porque meu timing não foi 100% perfeito, mas tu já começa com X e quadrado, tu consegue passar a fase inteira só ali. E também tem um porém, às vezes, né, quando tem muita gente, tem uns caras que querem encher o saco, eles podem pular aí. Mas se tu conseguir essa brecha que eu consegui nesse gameplay, tu fica aí o tempo que quiser, só apertando o X². Agora, se tu não sabe como fazer esse esquema, essa estratégia, eu ensinei no vídeo dos Rexas, que eu ensino a jogar a final do Rexagon, e também algumas outras. Se você tiver com medo, acha que não dá tempo de pular em todos, vai pro lado de fora, quando não tiver nenhum rinoceronte perto, os pisos vão aparecer de novo, daí tu sobe lá novamente. É só ficar fazendo isso até o tempo acabar. Não tem segredo nenhum, inclusive, quando tu já manja desse esquema, tem muito mais chance de tu passar do que jogando ela normalmente, porque os rinocerontes são o pé no saco. Então, é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Outra dica rapidinha aí pra vocês, um agradecimento ao Jubas Prime, Pedro Dark e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu e fui! Valeu e fui!